Fala Fenômeno Azul, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, deixa eu só justificar a pausa repentina na transmissão da live do pré-jogo, tá? Eu fui impedido pela Remo TV, de acordo com eles, é porque a transmissão é deles, enfim, apesar de eu não ver eles transmitirem o pré-jogo direto do campo, como eu tava fazendo, mas eles proibiram, né? Pediram que eu parasse a transmissão, então assim, pra não prejudicar, pra não criar nenhum tipo de problema, nem de conflito, eu parei a transmissão e é por isso que eu tô vindo aqui justificar isso pra vocês, tá? A transmissão foi parada por conta de uma solicitação da Remo TV. Então agora eu vou ficar por aqui, tentar fazer umas imagens e colocar essas imagens gradativamente no canal do Poderoso Leão, beleza? Valeu galera, um abraço, fui!